Não acredito... Alô? E ae, Cê da Vergonha! Parece a boda? Tô aqui, tô bem aqui perto de uma pracinha aqui. Bora se encontrar hoje, meu amor! Não, 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 não. Vou primeiro encontrar aqui com a minha esposa e dar o feliz dia dos namorados pra ela e pro dia a dia dos namorados. Ai, eu queria tanto sair contigo hoje! Hum, fora, não pode nem sonhar não, viu? Tá, tá, beijo, já vou! Tá bom! Ai, meu coração tá tão acelerado! Ai, tá bom! Ai, ai, ai! Ei! Ei, caraca! Me dá uma carona pra entrar hoje! Ei, caraca, me dá uma carona pra me ir vendo e me se encontrar com o Maranhão! Ai, ai! Me dá uma carona, rapidão! Espera aí! Ai, ai, caraca! Devagar! 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 Me segura! Me segura! Me amarra aqui! Ai! Me amarra! Ai! Ai! Porra! Ai! Ai! Ai, meu colega! Ai! Tu não vai me dar uma carona pra me encontrar com o Maranhão! Eu tô com ele aqui! É! Ai! Ai, colega! Devagar, porra! Ai! Vai! Que gostoso! Vai! Que gostoso! Que gostoso! Ai! Se eu não ficasse com o Maranhão, eu ia ficar contigo! Ai! Sai daqui! Maranhão! Não fica mais na mão, hein! Não, meu bebê! Eu tô formatando aqui! Ajeitando aqui! O negócio aqui! Olha! Olha! Filho! Não quero pegar mensagem de mulher aí! Olha! Minha filha! Pra começar! Não vamos brigar! Porque hoje... Você sabe que dia é hoje? Hoje! Que dia é? Hoje é o dia dos namorados! Ah! E eu quero... Que você é a mulher mais linda do mundo! O presente que Deus me deu, meu amor! Com o nosso filho livre de ontem de ontem! Vamos fazer outro! Vamos? Vamos! 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 É a glaggleglegle que eu quero! Né? É! Pois é, meu bebê! Hoje é dia dos namorados! Eu já vou tirar só uma bichariazinha aqui pra mim ali! Comprar umas coisinhas ali! Pra fazer um almoço pra você! Não tem? Ah! Muito bem! Eu vou tirar aqui só uma bichariazinha aqui! Entendendo aqui? Hoje é dia dos namorados! O que tiver nessa carteira é todo o seu gasto que você quiser! Eu te amo muito! Ah! Eu também! Saiba que eu já marro ali pra aí, viu? Tá! Olha oi! Tchau! 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 Gasta tudinho todo o tempo, viu? Tá! Tchau! Tchau! Ai! Eu não aguento mais! Minhas pernas já me levam até! Já me sentei! E nada do Maranhão vim! Ai! Já tô é preocupado! Será que nós não vamos nos encontrar hoje não? Ai! Tô com saudade daquele gordinho, daquele Maranhão! Ai ai! Rapaz! Hoje é dia 12! Dia dos namorados! Essa conversa tá estranha! Maranhão podia ficar comigo, aquele cachorro louco! Será que ele tá aprontando comigo? Vou já seguir ele! Eu não aguento mais! Tchau! 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 Nós vamos pra onde mesmo? Ai. – Ah, daqui na hora vamos pro Motel. Me leva pro Motel! Não é tu! Ai, ai do Maranhão! ÊêêyêêRec Gren services! É esquizafo aí! Tem toda piranha de abanhar! eu não sei nem como é que eu vou chegar em casa para entrar e pedir perdão para ela só eu vou que eu sou macho agora é o agora é o não é não é não é não é não é não é eu vou embora Vamos embora! Vai, vai! Vamos embora! Vai, vai! Não tinha uma mulher muito pra que ir... É, o clube de maranhão é a primeira vez que nós se encontrou! É, gente! Ê, mano, que acabei de sair! Foi o clube de maranhão que me reabentou! Vai, cara, vagabunda! Ele mandou embora! Vamos! Eu vou fugir nada, eu vou! O ministro não me assume! Assume! Ai, meu irmão, tu me tirou do cabarelo! Ai, meu parelhão! Ai, meu irmão, meu irmão! Eu tô feliz que tu me tirou do cabarelo, putaria! Ai, meu parelhão! Ei, meu irmão!